e boa noite toda a galera aí que segue meu canal aí que são inscritos aí é hoje é dia 10 sábado 10 de março 2018 mostrar para vocês aqui uma comprinha em que eu fiz na gear best para vocês aí galera melhor qualidade de imagem beleza eu comprei um gimbal estabilizador de imagens mobile telefone vou mostrar para vocês aqui ó é vamos ver aqui vamos ver aqui vamos ver aqui vamos mostrar para vocês o gimbal você vai puxar aqui ó ó é isso aqui ó é esse nome cabuloso é x1 muska que três eixos giroscópio tá bom aí tá vendo aí né falei para vocês verem aí ó é vamos ver aqui aqui algumas características dele tal 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 não quero ver nada disso só mostrar para vocês aqui minha comprenha comprei ontem comprei ontem sexta-feira no dia 9 e vou mostrar aqui ó enviado olha aí hoje já no dia seguinte já tá enviado ó que é o dia é vamos ver aqui previsão para chegar 3 de nove de 2018 é nada é louco é vamos ver aqui informações de ordem número de pedido blá 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 olha só eu paguei nele aqui ó 403 reais só o frete 104.16 será que é caro caramba paguei ele pelo paypal acompanhe seu pedido vamos ver aqui seguimento da ordem aqui não tem mais nada aí aqui deixa eu ver aqui e é isso aí pessoal vou colocar aqui logo em seguida agora é umas imagens é que esse estabilizador é ele faz aí eu vou bom pessoal vou fazer o seguinte melhor eu vou colocar o link na descrição da onde eu vi esse estabilizador e daí vocês clica lá quem tiver curiosidade para saber sobre mais essa mercadoria aí tá bom beleza falou tudo bom até mais